O que é isso? Pera aí, que grupo é esse? Fizeram um grupo? Porque eu tô vendo mensagem da Tia Su, que mensagem do... Pera aí. Não, pera, calma. Que... Olha... Tem alguém... Que foto é... Pera aí. Que isso? Que foto é essa? Quem levou essa foto? Foi o Panix. Meu Deus. Tá ouvindo o áudio dele? Porque eu não consegui ouvir. É, eu falei que não saiu a voz dele, não. Não tô mal. Vetin, tá na rádio, Vetin? Cara, olha o Panix. Vetin e a ela. Vetin.